Fala galera, aqui é o Abut e estamos de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje com a nova unidade, o Louva-Deus Gigante, mano Olha esse Louva-Deus Gigante E ele, vamos testar pra ver se ele consegue ganhar da nossa Titanoboa Que é a cobra maior cobra do mundo que já existiu, velho Essa daqui é a maior cobra que já existiu E vamos ver se o Louva-Deus Gigante vai ganhar dela Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora ver quem vai ganhar em câmera lenta Foi lá, abriu a boca, pegou com tudo Mano, a cobra quase guliu, quase guliu Mano, olhando assim parece que a cobra vai ganhar Mas o Louva-Deus vai surpreender, cara Porque o Louva-Deus é muito forte Ele tem umas super garras que pode eliminar facilmente qualquer outro animal Quem será que vai ganhar? Vamos lá, vamos ver Mano, olha isso Vamos lá, Louva-Deus Ó, dessa vez eu tô torcendo pro Louva-Deus Gigantão Olha isso, mano Velho, mas a cobra pegou o Louva-Deus de um jeito que tá difícil escapar Vitória, caraca, velho Vitória do Louva-Deus Gigante Olha esse cara, mano Bora batalhar novamente o super Louva-Deus Gigante Mas agora com guerreiros humanos Mano, olha o tamanho dos guerreiros perto do Louva-Deus, velho Coloca quatro guerreiros Três arqueiros E um cavaleiro Bora lá, bora ver quem vai ganhar Olha isso, mano Olha isso, velho Mano, olha a força do Louva-Deus, caraca Mano, o Louva-Deus Gigante é muito forte, velho Vamos ver, ó Tem os arqueiros ainda Ele não conseguiu atingir os arqueiros Eliminou o cavalo Agora vem Eliminou Eliminado Caraca, velho O Louva-Deus é muito forte Só que os arqueiros Conseguiram Eliminá-lo Olha isso Encheu de flecha, velho O que é isso, cara? Agora, seguinte, velho Será que o Louva-Deus consegue ganhar De um dinossauro, velho? Ó O espinossauro tem 150 E o Louva-Deus custou 140 Vai ser uma batalha épica E provavelmente o dinossauro vai ganhar Mas vai ser uma batalha épica Bora lá Olha isso Nossa, velho Mano, eu queria muito Que o Louva-Deus ganhasse Queria muito mesmo Vamos ver Eu acho que o dinossauro vai ganhar de lavada E rapidinho Vamos ver Ó, não tá sendo fácil, hein Não tá sendo fácil a batalha Caraca, velho Olha essa batalha Um inseto contra um dinossauro E é claro Vitória do dinossauro, né? Era impossível o inseto ganhar do dinossauro, cara Mas seguinte, cara Chega de Louva-Deus E agora eu quero mostrar A outra atualização Que talvez seja até mais maneirona Que é essa atualização do Louva-Deus Que é os dinossauros que soltam plasma Mano, bora montar um dinossauro Colocando o corpo dele O rabo dele Mano, vamos fazer um dinossauro totalmente loucão O rabo dele O tronco dele As garras dele E agora a grande novidade A cabeça feixe de plasma, cara Mano Essa cabeça aqui, velho Olha Isso daqui, mano Parece uma cabeça comum Mas não é E ele vai batalhar contra outro dinossauro Também com a cabeça de plasma Mano, vai ser um dinossauro Herbívoro Com cabeça de plasma Engraçado que as cabeças de plasma Só tem no T-Rex, né? Colocar essa cabeça aqui Gigantesca, né, cara? Caraca, velho E um super rabão Quem será que vai ganhar essa batalha? O pequenininho cabeça de plasma Ou o grandão cabeça de plasma Foi lá, em câmera lenta Olha isso Caraca, mano Olha isso, mano É a primeira vez que eu tô vendo essa cabeça de plasma Eu não tinha visto ainda Olha isso, mano Vitória do gigantão Cabeça de plasma Meu Deus do céu Vamos colocar agora eles mais longe Pra gente ver o super raio de plasma Vamos deixar, é claro O campeão E tirar o perdedor E colocar outro Mas vamos colocar, velho Uma girafa Mais uma super girafa Olha isso Essa girafa E não pode faltar As super garras da girafa Caraca, velho Olha agora a diferença, hein? Batalha épica das cabeças de plasma Foi lá, em câmera lenta, hein? Olha isso, velho Caraca, já eliminou É muito rápido E por incrível que pareça Esse cara ganhou de novo Mas como assim, velho? Só que agora Esse cara aqui Vai vencer Sabe por quê? Porque eu vou colocar A outra atualização, velho Que eu não falei ainda Que é o canhão de plasma Agora sim, velho Batalha épica Foi lá Agora sim, mano Olha Esse cara aqui é invencível Esse cara aqui É invencível, velho Não é possível Que ele ganhou de novo Calma aí Vou fazer o seguinte Vamos derrotar esse cara aqui Colocando O super louva-a-deus Com várias cabeças Pequenininhas de plasma Aqui, ó Olha isso, velho Olha Isso daqui, mano Agora sim O louva-a-deus da galera Não tem como Agora Esse amiguinho tá ferrado Foi lá Camerda lenta Olha isso, velho Mano Acabamos de fazer Uma máquina De destruição, velho Olha isso O louva-a-deus Calma aí Mano Toda hora Eu tenho uma ideia nova Vamos eliminar esse cara aqui E agora, velho Eu vou ter que pegar Um super mutante E esse cara Vai ser o super mutante Esse cara aqui Foi lá Mano Olha Outra batalha, mano Caraca, hein E se eu colocar Cobra dourada Ela não é imortal Mas ela é muito forte Foi lá Olha Olha isso, velho Mano Mano O louva-a-deus Virou Invencível Porque Ninguém consegue Se aproximar dele Ih, quebrou Todas as pernas Da cobra Que isso, velho Por que ele não consegue Se mexer Agora conseguiu Mano, mas essa cobra Eu acho que se ela acertar Uma mordida No louva-a-deus Ele é eliminado Na hora Olha isso Vai jogar a cobra Pro buraco E vai vencer O único problema dele É que ele é muito lento Empurra logo Que demora Caraca Eliminou A cobra Que é praticamente mortal Eu acho que essa cobra aí É o segundo bicho Mais forte do jogo E foi eliminado Pelo super louva-a-deus Com cabeças de plasma Deixa eu eliminar O louva-a-deus Porque agora A gente vai fazer O bicho Mais forte De todos Mais forte De todos Na verdade É um segredo Eu já fiz ele E vou mostrar ele agora Esse cara aqui, galera Olha O tamanho Desse cara aqui, velho Esse cara aqui É o bicho Mais forte do mundo Esse cara aqui Pra provar Que ele é o mais forte Do mundo Ele vai batalhar Contra A cobra Imortal Que era A mais forte Do mundo Batalha Épica Final Pra ver Quem é o mais forte Do mundo O animal Mais forte Do mundo Foi lá Em câmera lenta E rapaz Ela não se mexe? Foi Foi, velho Olha isso Olha isso Eliminou A cobra Imortal Com um Ataque Olha isso Pra provar Que ele é o mais forte Do mundo Mano Ele vai enfrentar Um monte De louva-a-deus E Os bug Os bug Enxame E depois Várias Titanoboas Gigantes Gigantes Mano Bora lá Vamos ver Se o nosso Bichinho Imortal Olha isso Cara Vai vencer De tudo Esses monstros Foi lá Olha isso Mano Olha Isso daqui Vamos assistir Vamos assistir O nosso Imortal Eliminar Todo mundo Cadê ele? Ele eliminou Todo mundo Cadê ele? Por que falta Eliminar Essa cobra Aqui Que tá parada? Vitória Do bichinho Imortal E mais forte Do mundo Galera Seguinte Se você gostou Do bichinho Imortal Se você gostou Dos louva-a-deus Madeirões E também Do cabeça De plasma Comente A nossa Palavra Secreta Comente Embaixo Nos comentários Louva-a-deus Gigantão Louva-a-deus Gigantão Se você gostou Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado Por assistirem Me sigam no instagram Arroba Abutigamer Valeu E tchau 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 Tchau, tchau.